Senhor presidente, bom dia, meus pares, eu venho nessa manhã, presidente, falar sobre o 13 de maio, que foi, dentre outros motivos, o vereador Alonso, celebrado, mais um ano, 76º aniversário da independência do Estado de Israel. Eu estive presente, querido presidente e nobres pares, vereador, líder Raulzinho, na sinagoga de Manaus. E eu tive a felicidade de ouvir o discurso do senhor Jaime Benchmol. E as razões dos seus discursos, apontado ali na comunidade do povo de Israel, dos judeus aqui em Manaus, me emocionou e me motivou, vereador Kennedy Marques, trazer esse discurso e apresentar aqui. Eu quero dizer, presidente, que eu protocolei a mesa diretora para que a vossa excelência acate, que o discurso que eu vou ler agora, integre a biblioteca do nosso, a tão honrada biblioteca do nosso município, representado na Câmara Municipal. E aquele dia, o Ion Hatzmalt, do dia 13 de maio, na sinagoga de Manaus. O discurso, que não é meu, é do senhor Jaime Benchmol, veio exatamente nesses termos que passo a ler, presidente. Estimados membros da nossa Quirrilá, hoje nos reunimos para celebrar um evento de grande importância na história do povo judeu e da comunidade internacional. O 76º aniversário da fundação do Estado de Israel. Esta data vai além de uma simples comemoração. É um testemunho da resiliência de um povo que enfrentou séculos de perseguição e dispersão, e da determinação de uma nação que prosperou diante de todas as adversidades. A criação de Israel, em 1948, após séculos de anseio por uma pátria nacional, representou a realização de um sonho acalentado por várias gerações. Este marco histórico, entrelaçado com as complexidades e desafios da construção de uma nação soberana, foi o ponto culminante do movimento sionista concebido por Theodoro Hetzel, em sua obra O Estado Judeu, de 1895. O primeiro congresso sionista ocorreu em Basileia, Suíça, em 1897, com Hetzel presidindo. Marcou o início oficial desse movimento que advogava o retorno dos judeus à terra de Sião e previa que apenas com o estabelecimento de um Estado judeu independente poderia-se resolver o problema do antissemitismo. Desde a primeira sirene da independência, Israel emergiu como o único bastião da democracia no Oriente Médio, onde a liberdade de expressão, o Estado de Direito e os direitos humanos são respeitados. Ao longo de mais de sete décadas, a nação floresceu em meio a desafios, conquistando feitos notáveis nas áreas de ciências, tecnologia, medicina, economia e arte. Israel representa o ponto de encontro entre o antigo e o moderno, onde a tradição milenar se une à inovação de vanguarda. Desde os textos sagrados descobertos nas cavernas do Mar Morto, até as startups de tecnologia em Tel Aviv, Israel demonstra que o respeito pela tradição pode coexistir harmoniosamente com uma visão progressista para o futuro. A educação tem desempenho e desempenhado um papel crucial na sociedade de Israel, transmitindo aos jovens valores de integridade moral, conhecimento, vida e paz, em conformidade com os ensinamentos da Torá. Em um gesto significativo em prol da paz, Israel estabeleceu relações diplomáticas com o Egito em 1978 e com a Jordânia em 1949. Mais recentemente, a partir de 2020, graças aos esforços de Jared Kirchner e Avi Berkovitz, durante a gestão do presidente Donald Trump, foram celebrados os chamados Acordos de Abraão com os Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, Marrocos e Oman. Israel alcançou um notável progresso econômico e status como país desenvolvido com uma renda per capita superior a 54 mil dólares no ano, equivalente, por exemplo, à média do Canadá, 13 vezes maior do que a do Egito, 80% mais alto do que a da Arábia Saudita, um dos principais produtos, produtores de petróleo do mundo. Contudo, a nação ainda enfrenta desafios consideráveis, especialmente relacionados à segurança e à busca pela paz em meio a conflitos e ameaças constantes. Como afirmou a ex-primeira-ministra Golda Meir, se os palestinos depuserem as armas, haverá paz. Se os israelenses depuserem as armas, não haverá mais Israel. Israel não iniciou nem desejou o atual conflito em Gaza, porém, é crucial vencê-lo para assegurar sua sobrevivência diante de um inimigo determinado a destruir o Estado de Israel e seu povo. É essencial enfatizar que a nação lamenta as vidas civis perdidas em Gaza, mas destaca que o verdadeiro inimigo do povo palestino é o Hamas, que os usa como escudos humanos, desvia recursos para fins militares, em vez de promover a construção da nação e inculte um ódio e a destruição de Israel nas gerações futuras, em vez de buscar progresso, esperança e paz. O Irã, por meio de grupos como o Hamas, em Gaza, o Hezbollah, no Líbano, e o Houtz, no Iêmen, representa a principal ameaça à paz na região. E, por consequente, a segurança dos palestinos. Israel, que autora mantinha relações pacíficas com o Irã, viu essa relação se transformar após a instauração do regime teocrático com a Revolução Islâmica, em 1979, que tornou o Irã o maior financiador desses grupos terroristas que agora envolvem-se em ataques diretos com mísseis, como os ocorridos em abril deste ano, os quais, felizmente, foram neutralizados pelas forças de defesa de Israel. A eventual posse de armas nucleares pelo Irã representa uma ameaça grave à existência de Israel e a tudo que foi edificado ao longo desses 76 anos. Ao observarmos Israel nos dias atuais, testemunhamos uma nação vibrante, multicultural, onde diversas comunidades refletem a rica diversidade da humanidade. Judeus de várias origens, cidadãos árabes israelenses, drusos, beduínos, cristãos, asiáticos, africanos e tantos outros contribuem para o tecido cultural e social desse país. Enquanto celebramos esses 76 anos, também reconhecemos os desafios e os tempos sombrios diante dos quais estamos hoje. A onda de antissemitismo que assola parte dos países desenvolvidos e universidades de elite assusta os judeus de todo o mundo e preocupa pela injusta inversão de valores. Israel, onde vive em paz e com grande crescimento proporcional, mais de 2 milhões de palestinos, é acusado de genocida e não o Irã. O Hamas e nossos outros inimigos que abertamente pregam nossa destruição, mantém ilegalmente mais de uma centena de reféns em cativeiro, desde 7 de outubro de 2023 e desrespeitam abertamente os direitos humanos, especialmente o direito das mulheres e das minorias. Além de Israel, não recordo de outro país no mundo cuja existência seja tão abertamente ameaçada e cujas ameaças contra a sua sobrevivência sejam toleradas com tanta facilidade por órgãos e instituições internacionais. Israel, em suas atuações militares, é julgado por padrões morais completamente diferentes do resto do mundo. Um exército que tenta evitar a morte de civis, avisando dos locais de bombardeio, enviando mensagens por folhetos, por meio digitais, para poupar vidas é levado às cortes internacionais por crimes de guerra. Pergunta-se, em que outros conflitos bélicos se observa esse tipo de conduta e de preocupação com a vida? O Brasil desempenhou um papel vital por meio da condução do presidente Oswaldo Aranha na sessão da Assembleia Geral da ONU em 1947, que aprovou o plano de partilha da Palestina, estabeleceu a criação de Israel. No entanto, declarações públicas recentes do Brasil foram todas contrárias aos nossos interesses, culminando em comparação inaceitáveis entre ações de Israel contra o Hamas e os horrores do Holocausto, proferida pelo presidente Lula e seus assessores há poucas semanas atrás. Mesmo nossos aliados mais próximos, como os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, cujo apoio crucial para a existência de Israel até hoje, têm hesitado em seu suporte e ameaçam suspender fornecimento de armas, prejudicando os esforços para liberar os reféns, neutralizar os inimigos e assegurar a vitória. Israel não pede a ninguém que lute por ele. Os israelenses farão esse trabalho por si próprios, mas esperamos que os nossos aliados nos apoiem, especialmente quando for difícil. E agora, esse momento é difícil. Confiamos no triunfo do bem, da justiça e da sabedoria sobre o mal, o erro e a insensatez. O povo judeu seguirá unido na defesa do direito de Israel, existir e prosperar como lar seguro para todos os judeus e como membro responsável e engajado da comunidade internacional. Desejamos ardentemente presenciar o dia em que, conforme se lê nas bênçãos de Rosh Hashanah, que nossos inimigos cessem de nos querer mal, criando assim as bases necessárias para alcançar a tão desejada paz. Shalom. Presidente, eu encerro dizendo algo que os brasileiros sempre dizem na direção de Israel, meu querido vereador Kennedy Marx. Israel, Anarno, o Ravim, Otá. E Eruxalai, Ani, o Revotá. E é exatamente dizer que nós amamos esse país e que eu amo esse país e eu amo Jerusalém. Deus abençoe a todos. Jesus. É."